Tá aí pessoal, Jeep Renegade Turbo, certo? 2024, carro perfeito, excelente carro, muito bom, macio, banco de couro, excelente, ó, dirigibilidade aí, muito bom mesmo, carro muito espaçoso pessoal, carro com motor impressionante, certo? Você acelera um pouquinho, um carro já dá aquele impulso mesmo, tá bom? Muito, muito, muito bom. Agora pessoal, ele é um carro um pouco pesado, né? Porque esse grande carro da categoria de SUV, carro grande, ele é um carro um pouco pesado, mas muita estabilidade na pista, certo? Uma delícia dirigir. Agora uma coisa interessante, ele, parece que a direção dele é automática, parece que ele dirige sozinho às vezes, acho que ele tem sensor dos lados, na frente e atrás, Que ele, ele dirige às vezes, você tá com o, você tá com o, aqui o volante na mão, ele começa a mexer sozinho, rapaz, o volante, tipo, se desvencilhando, né? Se afastando mais dos obstáculos de carro da frente, do carro do lado, certo? Ele começa a te estabilizar mais no meio da pista, ali no meio da situação, entendeu? É interessante, automático, muito bom, qualidade, coisa boa, vem pra loja!